Esta semana foi lançada a versão 0.7.7 do Toybox, 4 meses depois do lançamento da sua penúltima versão. Nessa versão, Rob Landley adicionou o comando getconf. O Elliot fez um grande trabalho também adicionando o comando uuidjam, a opção "-o", ao comando xxd. E fez a opção "-d", no comando top, entender seções fracionais, já que o teste no Linux faz uso disso. O Meng Liu adicionou a opção "-d", ao comando watch. Os comandos ping e ftp foram promovidos saindo do diretório pendentes. Se você ainda não sabe como os diretórios do Toybox funcionam, confiram o vídeo aqui no canal onde eu explico para que cada diretório serve, como configurar, compilar e usar o Toybox. E já que falei de novas opções nos comandos, aqui vão mais algumas com a opção "--parents", no CP, o "-m", no readlink, e o netstat recebeu algumas atualizações. Também houveram correções de bugs, como no comando vmstat, que agora possui suporte a 48 núcleos, correção na opção "-p", no comando tftp, no xxd, no cut, no netstat e mais um monte de outros. As bibliotecas, os testes e o building receberam novos recursos também, e até mesmo a própria documentação. Então é isso galera, eu quis promover e quero promover o Toybox, porque é um terminal que está ganhando espaço. Eu vejo o Toybox ainda ser usado, por exemplo, na distribuição Alpine Linux, e todas as outras que utilizam o Busybox como terminal de comandos padrão. Então galera, eu incentivo a todo mundo, baixem test, se encontrarem bugs, reportem a comunidade, se quiserem contribuir com o código, contribuam. Se você não é desenvolvedor, você pode contribuir da mesma forma que no livro, a catedral e o bazar, simplesmente reportando quem encontrou erros. Isso já ajuda bastante a eles. Porque galera, se conseguimos tornar o Toybox um terminal de comandos que pode ser escolhido como padrão, assim como a gente já faz hoje com o Cornshell, com o Fish, com o Zshell e o Bash, então será mais uma opção de terminal de comandos disponíveis para nós. Porque tudo no Linux é uma questão de escolha. Isso reflete a verdadeira liberdade de uso no sistema operacional, não somente uma licença. Então é isso, eu fico por aqui. Até o próximo lançamento. Um abraço e... Falou! Matheus Miller, do canal 4Fasters, está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Um abraço e um abraço e um abraço.